Boa tarde pessoal, sou o Eric da Contei Soluções Imobiliária Vou apresentar pra vocês esse belíssimo sobrado comercial localizado aqui no Pacaembu, São Paulo Pessoal, vem comigo Nós temos a recepção Nós temos as salas Obrigado Vou apresentar o sal de novo Aqui nós temos o quadro de energia Aqui nós temos o banheiro Aqui nós temos a copa pessoal Uma outra sala Nós temos mais algumas salas aqui em cima Nós temos mais um outro banheiro Aqui nós temos uma outra sala com planejados pessoal Só que a porta está trancada Nós temos uma outra sala Também com planejado embutido Ar-condicionado Bacana Aqui atrás nós temos a ridícula Que é uma garagem Para churrasqueira Bacana Para confraternização Amigos, familiares Top né pessoal Ainda tem mais aqui embaixo Ainda tem mais aqui embaixo Está aqui a oportunidade pessoal No Pacaembu, São Paulo Para mais informações Acesse nosso site Ou a gente tem uma visita conosco Estaremos aguardando Até mais